Olá Aviva, hoje vamos falar sobre o Digital Surgery Lab, um laboratório de cirurgia digital que estamos aqui a construir na Fundação Champalimau, mais concretamente na unidade de mama e o objetivo deste laboratório é de criar ferramentas para que possamos aplicar o metaverso à medicina. Ora, então o que é que é o metaverso? O metaverso é aceder à internet através de um headset de realidade aumentada. Para que é que os médicos precisam do metaverso? Dou um exemplo. Eu, como cirurgião, quando estou a operar uma doente, eu estou no bloco operatório completamente esterilizado e não consigo aceder a dados médicos, ou seja, estando eu na marquesa do bloco operatório com a doente numa cirurgia, para eu conseguir aceder a dados médicos, vou ter que tirar a minha bata, tirar as luvas, ir ao computador, aceder aos dados que eu quero verificar, por exemplo, imagens médicas, e depois voltar a lavar as mãos, voltar a vestir a bata, voltar a calçar as luvas. Ora, estamos a criar novos métodos e tecnologia para que o cirurgião, quando está a operar, consiga aceder a dados médicos, nomeadamente imagens médicas, e que essas imagens consigam ajudá-lo a operar. Por exemplo, no cancro da mama, a maior parte das doentes são submetidas à cirurgia conservadora. Apenas se tira o tumor por oposição à cirurgia mutilante e uma mastectomia. E o cirurgião tem que ser guiado, sendo que a capacidade de visão humana não permite que o cirurgião veja através da pele, o que estamos a criar são, de facto, dentro do metaverso e com capacete realmente aumentada, que consigamos dotar o cirurgião de uma visão sobre-humana que o permita observar imagens médicas, em tempo real, no corpo da doente, permitindo que o médico consiga ver, através da pele, a localização do tumor. E, portanto, este laboratório de cirurgia digital, parece assim um nome muito fancy, mas, na verdade, às vezes é importante explicarmos, por palavras simples, aquilo que é a visão do futuro. Ou seja, criarmos tecnologia com inteligência artificial no ramo da visão por computador, para permitir que os cirurgiões consigam ver, através da pele, durante o tempo em que estão a operar as suas próprias doentes. E isto no Cancredama é muito importante. Muito obrigado.